Oi, gente! O vídeo de hoje é um pouco diferente, na verdade, acho que eu nunca trouxe nada parecido com isso aqui no canal. Talvez alguém já tenha gravado algum vídeo assim, acho que eu não tô inventando essa ideia, mas enfim. Eu decidi mostrar pra vocês quais os cabelos que eu gostaria de ter se eu não tivesse o cabelo assim. E por que que me veio essa ideia? Eu sei que a transição capilar, na maioria das vezes, vai muito além da aparência, né? É a aceitação do nosso cabelo, enfim, é todo um processo que acontece aqui dentro, que eu passei por isso, muitas de vocês também passaram, mas existem algumas coisas como corte de cabelo, cor do cabelo, jeito de finalizar, que são coisas que têm muito a ver também com o seu estilo, com a sua personalidade. E eu parei pra pensar esses dias, nossa, se eu tivesse o cabelo liso, como será que eu ia cortar ele, né? Qual seria o corte? Qual seria a cor? Ou se eu tivesse o cabelo ondulado, como será que eu ia usar? E claro também que algumas pessoas alisam o cabelo porque querem, porque gostam, porque se sentem bonitas, porque se sentem bem. E pode ser que isso também tenha a ver com o estilo, com a personalidade dela, entendeu? Eu conheço várias pessoas assim, então é o que eu sempre falo pra vocês, né? Que não é errado você passar chapinha, que você tem que assumir o seu cabelo natural e pronto. Não tem nada a ver, gente. A mensagem que eu venho passar aqui pra vocês não é essa. Só pra vocês entenderem melhor, por exemplo, eu poderia cortar o meu cabelo de um jeito diferente, sei lá, deixando ele mais curto aqui de um lado e pintar ele de uma cor preto azulado. Mas não tem a ver com o meu estilo, com a minha personalidade. O meu cabelo assim, do jeito que ele tá, com esse corte, com essa cor, tem a ver com a minha personalidade, com o jeito que eu gosto de usar ele. Esse vídeo aqui não tem nada a ver com autoaceitação, com transição capilar, não tem nada a ver com isso. É mais assim, como você usaria o seu cabelo se ele fosse do tipo tal? Se ele fosse assim, se ele fosse assado, se você tivesse que ser ruiva, se você tivesse que ser loira? Como você se imaginaria? Entendeu? É mais ou menos essa a ideia aqui do vídeo. Então eu trouxe cabelos bem diferentes, cabelo liso, cabelo ondulado, cabelo cacheado, cabelo crespo, enfim. Tem vários tipos de cabelo aqui. Eu acho que a gente vai se divertir aqui. Vai me contando aqui nos comentários quais desses cabelos aqui que você também gostaria de ter. Claro, né, gente? Outra coisa. Só porque eu, entre aspas, gostaria de ter esses cabelos, não quer dizer que eu não amo o meu cabelo natural. É só um jeito de falar. Ah, e se vocês gostam de vídeos assim, mostrando inspirações, cliquem aqui no gostei pra eu saber e me contem aqui nos comentários também. Porque um tempo atrás eu trouxe um vídeo aqui pro canal de cortes de cabelo. E vocês gostaram muito, assim. O vídeo teve uma repercussão muito legal que eu nem imaginava. Muitos de vocês estavam tirando print pra salvar as inspirações. Então fica a dica aqui também pra esse vídeo, né? Vai que você tem o cabelo ondulado e eu mostro um corte de cabelo ondulado aqui que você gosta. Aí você pode tirar print e fazer depois. Não tem uma ordem muito certa. Eu fui pegando vários cabelos aleatórios e também não tem uma ordem de preferência. Tipo assim, nossa, esse primeiro aqui é o meu preferido de todos. Não, é bem aleatório. Eu fui pegando aqui e as fotos são do Pinterest. A maioria eu não sei de quem são. Então, até mesmo se vocês souberem, né, me conta aqui nos comentários. Tipo, ah, essa foto que você mostrou é de fulano. Só fui pegando no Pinterest mesmo, então algumas eu não conheço. A primeira foto é essa daqui, que é um cabelo com um cacho mais aberto. Ele também é mais comprido que o meu e é bem loiro. E o que eu queria dizer pra vocês. Não tem muitas referências de cabelo muito loiro aqui. Vocês vão ver nas próximas fotos. Mas eu acho que se fosse pra eu ter um cabelo loiro, seria mais ou menos nessa cor. Eu nunca me imaginei com um cabelo loiro, tipo, muito, muito, muito claro e acinzentado. Aquele loiro mais platinado. Eu sempre me imaginei, tipo, com um loiro mais tom de mel, mais dourado, sabe? Então, se fosse pra eu ser loira, algum dia seria algo mais ou menos nessa cor. O próximo cabelo é um cacho bem mais aberto que o meu. É mais comprido. E os cachos são bem grandes, né, assim como vocês podem ver. E eu acho esse comprimento de cabelo lindo. E eu acho esse cabelo maravilhoso. Eu acho essa cor linda. É um tom de, sei lá, um castanho com as pontas um pouco mais claras. Meio marrom. Nossa, sério. Acho essa cor maravilhosa. O próximo é bem parecido com o anterior. Só que eu acho que o cacho é ainda mais aberto e é mais curto. Eu também amo esse comprimento. Que não é nem tão curtinho, tipo, ali no ombro, na orelha. Mas é um pouquinho, assim, na altura do peito. É, mais ou menos o comprimento aqui do meu, ó. Eu amo esse comprimento. A cor também eu acho muito bonita. As mechas delas são meio... Tem tipo um tom bem de cobre mesmo. E eu acho lindo. Próximo cabelo é da Nath Barros. Eu selecionei umas duas fotos dela aqui. E eu amo o cabelo da Nath Barros. Eu acho o corte maravilhoso. Ela sempre faz vários cortes diferentes, né. Tem vezes que ela deixa um pouco mais comprido. Tem vezes que ela deixa um pouquinho mais curto. E eu amo esse corte mais curtinho dela. Eu acho que se eu tivesse o cabelo tipo o da Nath. Que é um cacho, assim, bem aberto. Com certeza eu faria cortes, assim, mais curtinhos. Eu acho lindo, 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 lindo mesmo. Eu acho que fica super estiloso. Mas fica elegante ao mesmo tempo. Sério, eu amo. E eu amo também a cor do cabelo da Nath. Que tem as pontinhas loiras e tal. Próximo cabelo é um cacho mais ondulado, né. Um cacho mais aberto. E também é curtinho. Tem esse tom aí de castanho. Com as pontas um pouquinho mais claras. E tem essa finalização bem amassadinha, assim, despojada. Assim, ao mesmo tempo que eu acho o cabelo curto, despojado. Eu acho um cabelo elegante também, sabe. Por isso que eu acho lindo. Amei esse cabelo. Próximo é o da Sarinha Oliveira. Eu amo o cabelo da Sara. Eu acho o ruivo dela maravilhoso. Se eu fosse ser ruivo um dia, seria esse tom de ruivo. Eu nunca me imaginei também com um tom de ruivo. Aquele ruivo bem avermelhado. Ou um ruivo vinho. E é legal a gente conversar sobre isso, né. Porque eu sei que muitos de vocês aí podem se imaginar ruivas. Mas talvez se imaginem sempre com um cabelo ruivo vermelhão. Ou um ruivo vinho. E isso talvez tenha muito a ver também com personalidade. Com estilo. Ou com tom de pele, né. Sei lá. Às vezes você se sente melhor com tal cor, enfim. Então vão me contando aqui nos comentários também. Qual é a cor que vocês se imaginam, né. Nossa, Ana. Se eu tivesse que ser ruiva, eu me imagino num tom assim. Num tom assado. Eu sempre me imaginei ruiva nesse tom da Sara. Eu acho muito, muito lindo. Sou apaixonada no cabelo da Sarinha. Maravilhoso. Até os cortes que ela faz também são lindos. Tem uns cabelos aqui que são bem parecidos uns com os outros. Mas o que vai mudar às vezes é o corte. É o jeito da finalização. Por exemplo, esse cabelinho aqui curto. Ele tá um pouquinho mais curto, viu, que os outros. E eu acho que esse cabelo aqui, ele tá meio finalizado com um modelador térmico. Que vocês podem ver que a ponta fica meio esticadinha. E eu acho lindo esse efeito. Se eu tivesse o cabelo liso, com certeza, eu finalizaria ele com o modelador térmico. Fazendo essas ondas, assim, com a ponta esticadinha. Eu acho lindo, 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 lindo. O fundo dele é bem escuro, mas tem umas mechinhas mais clarinhas. Eu acho lindo. Outro cabelo loiro maravilhoso, né? Como eu falei com vocês, sempre penso num loiro, assim, mais mel, um loiro mais quente. E eu fico imaginando, se eu tivesse um cacho, assim, bem aberto. Ou até mesmo um cabelo ondulado. Ou um liso com volume. Talvez arriscaria num loiro, sabe? Eu acho que fica romântico, sabe? Eu não sei explicar, mas esse é o que eu imagino, né? Tem um estilo mais romântico, vocês sabem. Então eu acho lindo esse cabelo, né? Esse loiro aqui que vocês estão vendo. Eu acho muito princess. Não sei. Eu acho lindo, lindo, lindo. Próximo cabelo, e outra coisa que eu queria reparar, não é nem tanto corte. Porque, assim, é um corte... O cabelo tá comprido, um corte repicado, mas é a cor. Eu acho lindo esse tom de marrom, chocolate, assim. Eu acho uma cor maravilhosa. Dá pra ver que ela tá ao ar livre, né? Então, geralmente, esse tom de cabelo preto, marrom... Quando você vai pro sol ou pra luz, né? Ao ar livre, fica um tom bem chocolate. E eu acho lindo. Também é uma cor que eu amo. Essa próxima foto, vocês também podem ver um cabelo nesse tom de chocolate marrom. Eu acho maravilhoso. E eu amo esse corte de cabelo também. Achei esse corte lindo, que é um cabelo médio. Tá bem repicado, né? Como vocês podem ver aqui, algumas partes do cabelo tá bem mais curto. Assim, várias vezes eu me imagino com o cabelo médio a curto e não tanto com o cabelo muito comprido. Entendeu? Acho que por isso que eu costumo cortar tanto meu cabelo sem medo. Não que eu nunca vá ter um cabelo comprido, gente. Vocês estão pegando aqui qual que é a ideia do vídeo, né? Mais um cabelo loiro. E eu fiquei apaixonada por esse. Como vocês podem ver, ele tem um fundo mais escuro com umas mechas bem claras. E nesse tom mais quente mesmo, que eu gosto, esse tom de mel. E eu achei o corte também maravilhoso. Repararam que eu gosto de cortes mais repicados, encamadas também. Porque, sei lá, tem gente que gosta de corte mais reto. Tem gente que gosta de corte, tipo, de um lado é mais curto, o outro é mais comprido. Enfim, vocês estão conseguindo ver aqui um pouquinho mais como é o meu estilo. E outra coisa, pode ser que daqui a um tempo o meu gosto mude também, né? Pode ser que, sei lá, daqui três anos eu vá assistir esse vídeo e falar, hum, não seria mais isso. Posso até trazer parte dois, parte três, futuramente, se vocês quiserem. Próximo cabelo que eu achei lindíssimo é esse liso. Dá pra ver também que ela tá, tipo, com um modelador ali, que eu achei maravilhoso também. A cor do cabelo natural é mais escuro. Quer dizer, não sei se é a cor do cabelo natural, né? Mas a raiz tá mais escura. E tem essas pontas aí loiras que eu achei maravilhoso. E ele é mais curto aqui atrás. E tem o bico aqui na frente. Gente, se eu tivesse o cabelo bem lisinho assim, com certeza eu faria um corte assim. Nossa, eu acho lindo o cabelo mais curtinho aqui. Qual que é? A chanel de bico, né? Que fala? Eu acho que é isso. Outro cabelo é o da Vi Rocha. Eu achei o cabelo dela muito lindo quando ela cortou. Era lindo também comprido. O cabelo dela é maravilhoso. Mas curtinho, gente. Curtinho eu achei lindo. É muito um corte que eu faria. E ela também finaliza muito usando um modelador térmico. E eu acho lindo. E também é uma cor do cabelo da Vi. Eu não sei se é natural, mas eu acho que sim. Posso estar enganada, mas eu acho que é. Eu acho linda essa cor, né? Esse marrom bem escuro. Outro cabelo maravilhoso, que é um tipo 4B, 4C. Que eu acho lindo. E se eu tivesse esse tipo de cabelo mais crespo, né? Um tipo 4C. Eu acho que eu faria esse corte. Usaria muito o cabelo pretinho. Eu acho lindo o cabelo bem pretinho também. E com esse fundo talvez mais chocolate, sabe? Então não aquele preto azulado. Mas aquele pretinho com um fundo mais chocolate. Um fundo mais quente. E eu acho esse corte de cabelo aqui pra cabelo crespo também maravilhoso. O meu cabelo já teve um corte muito parecido com esse. Só não era tão pretinho assim. O meu cabelo sempre foi um pouquinho mais claro. Eu acho lindo essa cor. Mais fotos aí dessa cor. Eu acho que o cabelo mais preto, né? Mais escuro é lindo porque dá muito brilho. Eu amo. Próximo cabelo é esse daqui. Que tem umas mexinhas meio cobre, né? Reparem que parece até um pouco avermelhada. E eu acho uma cor linda. Eu acho que seria uma cor que teria coragem. Até mesmo porque quando eu fiz as minhas mechas. Eu fiz num tom mais cobre. Depois elas foram ficando num tom mais mel. Mas era essa a ideia, né? Fazer elas mais cobre pra elas ficarem nesse tom mais mel. E não fazer um tom mel pra depois ficar muito claro, sabe? Porque eu não queria o meu cabelo muito claro. Próximo cabelo é o da Samanta Marçal. Gente, eu acho o cabelo dela lindo. Eu conheci a Samanta em Brasília. Quando a gente foi gravar uns vídeos na casa da Jujuba. E o cabelo dela é lindo. Ela é linda. Muito, muito linda. Muito fofa. E eu sou apaixonada no cabelo dela. Eu fico babando nas fotos que ela posta. Na verdade, eu sou apaixonada também pelas fotos que ela faz. Eu fico babando, gente. Sério, eu acho até o cabelo dela um pouco parecido com o meu. Lembra um pouco. Até mesmo a cor. Só que o dela eu acho que é um pouco mais claro. Tem um cacho um pouquinho mais aberto. Ele é mais comprido também. Enfim, tem algumas coisas ali diferentes. Mas eu sou apaixonada no cabelo da Samanta. Sério, ela é muito, 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 muito linda. Próximo cabelo é um cabelo mais ondulado. Eu até vi várias fotos dessa moça. Mas eu não sei o nome dela. Não sei se ela tem blog. Não sei. Eu achei lindo a cor, né? Como eu falei. Esse marrom chocolate. Ele é um cabelo ondulado com mais volume. E se eu tivesse o cabelo ondulado, eu acho que eu iria abusar ali do volume. Tipo o que ela fez, assim. Dar essa amassada pra ele ficar com esse volume. Eu acho lindo, lindo mesmo. Próximo cabelo. Outro tom de ruivo que eu acho lindo. É bem parecido com o da Sarinha. Só que eu acho que esse é um pouco mais escuro. E eu quis pegar uma referência de um cabelo liso. Porque assim, se eu tivesse o cabelo liso. E fosse ser ruiva. Seria algo mais ou menos assim. Curtinho também. Com as ondas. Nossa, eu acho lindo. Gente, eu amo ver cabelo. Eu acho que... Nossa, por isso que eu queria gravar esse vídeo aqui com vocês. Porque eu amo ficar vendo cabelo. Será que um dia eu teria um salão de beleza? Um salão pra arrumar os cabelos? Gente, eu amo. Eu acho muito lindo. Eu fico viajando, assim, os cabelos. Próximo cabelo ruivo. Também é um ruivo mais ondulado. Com ondas, mais volume. Eu acho lindo. Eu também acho esse estilo de cabelo muito princess. Como eu falei com vocês. Acho lindo, lindo, lindo. Ela colocou um acessório aí que eu também achei maravilhoso. O corte tá bem bonito. Não é um corte tão em camadas. Reparem. Bem reto, assim, ó. Ele vem reto. Achei bonito. Próximo cabelo. Esse cabelo crespo, cachado, maravilhoso. Com esse tom chocolate. E as mechas também são mais clarinhas. Mas segue essa linha do chocolate. Esse tom bem quente. Eu achei maravilhoso esse cabelo. Eu até achei um pouco parecido com o meu. Só que é mais comprido também. Muda ali um pouco a textura. Mas eu achei maravilhoso. Achei o corte também lindo. Tipo, como se fosse uma franjinha. Próximo cabelo. Também um cabelo crespo. Nesse tom mais preto, mais chocolate. Eu achei esse cabelo maravilhoso. Fiquei apaixonadíssima pelo corte. Repicado e arredondado, assim. Mas tem essa franjinha. Nossa, achei esse cabelo maravilhoso. Tão vendo que o cabelo preto dá um brilho, assim. Eu acho muito bonito. Sério, eu fiquei apaixonada por esse cabelo. E reparem também que é bem repicado, né? Aqui. Outro cabelo pretinho também. Que eu achei lindo. Eu amei o comprimento. Eu acho que eu só repicaria um pouquinho mais. Mas também tá com o cabelo no meio, né? Então, talvez se eu usasse ele de lado. Ele poderia ficar mais repicado do jeito que eu gosto. Achei a cor linda. Bem pretinho. Eu acho que realça também o rosto. Outro cabelo crespo maravilhoso. É esse aqui. Eu fiquei apaixonada. Ela deixou ele bem de ladinho. E fez um baby hair. Esse é um corte pra cabelo crespo que eu acho lindo. Que com certeza eu faria mais em camadas mesmo, né? Não é um corte reto. Porque dá um chance no cabelo, sabe? Fica com um formato muito bonito. E eu achei a cor linda. Amei, amei, amei esse cabelo. Sério, fiquei apaixonada. Próximo cabelo é um cabelo ondulado comprido. Se eu tivesse o cabelo ondulado, eu acho que eu usaria ele mais curto. Estilo os primeiros cabelos que eu mostrei aqui pra vocês. Tipo, da Nath Barros e tal. Mas se eu fosse ter ele comprido um dia, eu acho que seria mais ou menos nesse estilo. Eu acho que essa moça, ela é cantora, atriz. Não sei. Eu esqueci o nome dela, mas eu já vi ela outras vezes. E o cabelo dela é bem repicado. E ela usa com bastante volume. E é maravilhoso. Próximo cabelo loiro, que eu também fiquei apaixonada. É esse aqui. E bem repicado também, ó. E eu acho que ele é mais comprido aqui na frente, viu? Posso estar enganada. Mas dá a impressão de que ele é mais comprido na frente. Também esse tom mais quente, tom mais mel. Ah, uma coisa. Vocês estão reparando que eu gosto muito de tons quentes, né? Não só no cabelo, mas até mesmo em roupa, acessório. Eu sempre vou naqueles tons que são mais quentes. Acessório, por exemplo, eu sempre gosto mais do dourado. Não que eu não use o prata, não que eu não use tons frios. Mas eu sempre vou nos tons mais quentes. E isso se reflete aqui nos cabelos também. Porque eu percebi que é um tom que dá certo comigo. Então, talvez se você quiser, né? Sei lá, de repente fazer uma consultoria de imagens. Tem aquelas que colocam um tecido, assim. Eu fiz isso, gente, uma vez num encontrinho da Salon Line. Foi bem legal. Coloca um pano no rosto. Aí você vai vendo aquelas cores que combinam com você. Porque eu sei que talvez você pense que é besteira ou que não faça sentido. Mas quando eu fiz, gente, era nítido, assim. Colocava um tom mais quente, combinava mais. Assim, não que eu não possa usar. Não tem nada a ver. Tem chance de dar mais certo, entende? E buscar referências também. Experimentar e ver o que dá mais certo pra você. Eu acho que isso é muito legal. Isso faz parte também de um autoconhecimento da sua personalidade. De repente buscar essa ajuda. Enfim, eu acho muito legal. Ah, inclusive eu até sigo no Instagram. Duas consultoras que eu acho elas incríveis. Elas dão dicas muito legais. Elas são sempre bem assíduas no Stories. Paula, do Beleza Cura. E a Célia Leite. Eu amo. Já tem dicas que eu ia outras vezes pra vocês. E elas falam muito sobre isso das cores. Eu acho muito legal. Próximo cabelo, na verdade, agora vocês vão ver uma sequência de fotos. Eu não sei se é a mesma pessoa, gente. Posso estar confusa. Posso estar enganada. Mas é porque eu fui pegando tudo no Pinterest. Ele vai indicando lá. Que é um cabelo que eu fiquei assim, belo lindo. Cabelo maravilhoso. Eu achei muito elegante. Muito, 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 muito elegante. Eu achei lindo. A cor tá linda esse tom de chocolate. Corte maravilhoso. O jeito que ela finalizou. O jeito que arrumou. Cabelo mais de lado. Esse amassadinho assim. Nossa, gente. Eu não sei se o cabelo dela é natural. Se, sei lá, se é modelador térmico. Mas eu tenho a impressão que é natural. Parece muito o cabelo da minha mãe. E eu fiquei apaixonada. Apaixonada. Nossa, sério. Que cabelo lindo. Muito elegante. Muito, muito, muito elegante. E ela coloca assim, ó, atrás da orelha. Nossa, fica muito, muito, muito show. E do outro lado, os cachos ficam bem assim, definidos. Bem modelados. Nossa, achei esse cabelo lindo, 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 lindo. Aí, beleza. Depois desse tanto de foto aí, eu fiquei imaginando. E se eu tivesse o cabelo liso, comprido? Como seria? Coloquei uma foto aqui pra vocês. De um cabelo liso, preto. Mas ele tem essa franjinha. Tem um repicado, assim. Que eu acho que seria algo que faria mais o meu estilo, sabe? Não sei, eu posso estar enganada. Mas eu não consigo me imaginar muito, assim, com o cabelo. Aqueles lisos, assim, bem compridos. Sem repicar. Ah, tipo, um liso mais reto mesmo. Acho que eu não consigo me imaginar. Acho que não faria tanto o meu estilo. Mas, enfim, eu achei esse aqui lindo com essa franjinha. Mais repicado, assim, e tal. Achei bem bonito. E esse outro aqui, ele tem essas ondas, assim, no comprimento. Que eu também acho que deve ser modelador. E tem uma franjinha. Eu não sei se eu faria uma franjinha tão franjinha assim. Mas, quem sabe? Eu acho que eu faria. E depois, tipo, se eu não gostasse, eu deixava crescer. Eu acho que se eu tivesse cabelo liso pelo menos uma vez na vida, eu ia fazer uma franjinha. Só pra eu ver como ia ficar, se eu ia gostar ou não. Porque cresce tão rápido, né? Então, acho que eu teria coragem de fazer. Outro cabelo liso. Que eu achei muito lindo. Por causa da cor. Eu achei essa cor maravilhosa. Que cor linda. Não tem muita mecha, né? Claro, tem um leve degradê ali na raiz. A gente vê que a raiz é um pouquinho mais escura. Essa mistura de cores, né? Um marrom mais escuro com um marrom mais claro. Mas, olhando como um todo, você não consegue ver mechas, né? Você vê ali uma nuance de cores, de tom de marrom, caramelo, sei lá. Eu achei lindo. Amei a forma que finalizou com o modelador. Amei. Tanto que quando eu alisei o meu cabelo, né, recentemente, eu amei usar ele com o modelador. Sério, eu me senti super bem. Eu me diverti muito. E eu amei também a franjinha desse cabelo, né? Uma franjinha nem tão franjinha, mas também nem tão longa. Amei, amei, amei esse cabelo. O próximo é bem parecido com o anterior, mas não tem franja, né? Pelo menos é o que parece. Não tem muita franja. Fez as ondas ali. Amei a cor. Fiquei apaixonada por essa cor. Amei também o jeito que finalizou, pra dar mais um volume e tal. Acho lindo. O próximo também é um cabelo mais curtinho, liso, com as pontas um pouquinho mais claras. Dessa vez não tem tantas ondas. Reparem, né? Não tem muita onda, mas o cabelo não tá reto. Ela deu um volume ali, talvez usou alguma coisa pra ativar o volume, sei lá. Mas eu achei lindo, lindo, lindo esse cabelo. Também é super um cabelo que eu acho que eu teria, assim. E é isso, gente! Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham se divertido aqui junto comigo. E se vocês quiserem mais vídeos assim, nesse estilo, né, como eu falei, pra vocês se inspirarem, me contem aqui nos comentários que eu posso trazer mais. De repente vocês me dão alguma sugestão aí, vão me contando aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!